levanta a mão Antônio, pega um só nossa senhora pegou, pegou, pegou pegou um pegou um pegou, pegou Jaqueline Cristiane de Camargo tá tudo válido Jaqueline Cristiane de Camargo e a Jaqueline que foi sorteada aqui na São Luís Casa e Construção vai ser a representante da São Luís no sorteio do carro, já chegou vamos conferir a entrega aqui do certificado pra ela E aí Jaqueline, rapidinho já entrar em contato com você, como é que você recebeu essa informação Acabaram de me ligar faz uns 20 minutinhos, já corri pra São Luís aqui E você já está com esse vale compras de 300 reais e vai concorrer ao carro, é o representante e é a representante da São Luís, Regis Isso, aí no sábado que vem a festa do sorteio vai ser aqui na São Luís mesmo é uma grande festa, convido todo mundo pra participar vai ter sorteio pra todo mundo que estiver participando e a Jaqueline vai nos representar pra concorrer ao carro No mínimo, ela já ganhou um prêmio são 21 prêmios o carro é o principal, mas já tem outros 20 prêmios Isso, além do carro, tem 4 motos e 16 televisores então, todas as lojas ganham prêmio só decide no sábado que vem qual é o prêmio que a pessoa vai ganhar a mais Legal, então e já tem 300 reais e no mínimo você já vai levar uma televisão nova ou uma moto Com certeza, não mas vim buscar o carro mesmo semana que vem Aí, ela vai levar o carro ou não? Dependendo da nossa torcida Estamos todos torcendo Aí, parabéns E aí, parabéns